O indicador que nós vamos demonstrar hoje é um indicador voltado para o MetaTrader 5, então você vai conseguir utilizar o MetaTrader mais recente, ele é bastante útil porque ele envolve uma espécie de média que vários traders utilizam, inclusive eu gosto de trabalhar com essa indicação e vale a pena você ter também no seu MetaTrader. Do que a gente está falando? A gente está falando disso aqui, do VWAP. O VWAP é uma sigla em inglês para preço médio ponderado por volume. Esse indicador tem o objetivo de mostrar uma média dos preços negociados em um determinado período ponderada pelo volume negociado. E essa VWAP é muito significativa porque os traders utilizam essa ferramenta primeiro para, por exemplo, confirmar as tendências, pois ela tem ali uma capacidade de ser um termômetro ou ser semelhante a uma média móvel. Mas o mais interessante desse indicador, dessa indicação, é você poder procurar manter suas negociações respeitando essa VWAP. Por exemplo, se o preço rompeu abaixo da VWAP, nós vamos querer estar vendidos ali também abaixo da VWAP. Nós vamos querer estar defendendo, por assim dizer, essa região. Se o preço subiu rompendo a VWAP, também nós vamos querer posicionar porque o preço, você vai ver já na tela, ele sempre tende a fugir da VWAP. E quanto mais você estiver distante dela, mais rentável vai estar sendo o seu trade. Então, ela pode ser considerada um indicador que vai nos ajudar a identificação de tendência, inclusive de suportes e resistências, porque muitas das vezes o preço bate nessas regiões e volta. Então, é bem interessante a gente poder fazer uso da indicação do VWAP. Eu vou mostrar para vocês o indicador, é esse aqui, simples assim, o VWAP, só que ele tem um diferencial, tá? Com o que a gente vê normalmente aí, você vai observar agora. Arrastando ele aqui para a tela, abre essa janela, é importante clicar aqui no Permitir DLL Externo para que ele funcione, tá? Para que ele possa funcionar corretamente. E aqui a gente pode observar que tem algumas configurações, como por exemplo, esse é o legal desse indicador, você vai ter a possibilidade de ter a VWAP diária, semanal e até mesmo a mensal. Tudo configurado aqui por cores, também você consegue configurar as linhas, tá? Vou clicar em OK e pronto, de uma forma bem singela, que já está no gráfico, funcionando. A vermelha, temos aqui uma indicação na lateral, dizendo que é a diária. A azul é a semanal. Olha só como respeita, tá vendo? O preço, ele rompeu, chegou próximo e foi embora. Então, isso aqui é muito legal para você verificar a tendência, se está a favor da tendência. E a mensal, cadê a mensal? Vamos dar um zoom out aqui. E ela está passando aqui em cima, tá vendo? Aqui a gente teve uma queda, por quê? Porque a semanal, ela vai calcular, evidentemente, a VWAP da semana, tá? E aqui a gente tem a mensal, mostrando para nós que o ativo, o BNB, o USD, no momento, no mês, ele está em baixa. Então, como é que os traders tentam utilizar a VWAP? Por exemplo, o preço rompeu, rompeu a região da VWAP, se posicionar, aqui no caso seria posicionar vendido, e manter enquanto o preço estiver ali, respeitando a VWAP semanal. Olha só que lucro maravilhoso que daria um trade desse. E agora a gente está vendo uma reação na semanal de rompimento para cima. Então, pode ser que tenhamos a mesma situação agora, ao inverso, até que se encontra aqui no mensal, e aí vemos que no mês começa a ser um trade positivo, né? O ativo, ele está subindo aí, no caso, tá? Então, a VWAP, ela te dá essas possibilidades, te ajuda a entender os suportes e resistências, também te ajuda a ver a tendência do preço e te ajuda a ficar posicionado do lado certo do trade, né? A tendência correta. Vale a pena você procurar colocar aí no seu gráfico, tá? Embora eu esteja aqui com o BNB, o USD, vai funcionar no Forex, vai funcionar nos índices, funciona direitinho a VWAP. Eu vou deixar aí, como de costume, o link do nosso Telegram, e lá no Telegram você vai conseguir baixar o indicador.